Olha só, chegou o momento de a gente chegar ao município de Blumenau, ali pertinho do onde está a loja Gripa, esta fábrica incrível, para a gente conferir com o nosso amigo Paulino Mendes as informações desta semana. É com você, Mendes. Olá, você que está ligado aqui na Record News. Eu, Paulino Mendes, estou trazendo hoje um assunto preocupante, mas de muita importância, que é o não desperdício de alimentos. Para isso, está comigo a Eliane, que é formando em nutrição, mas tem uma curiosidade muito grande nesse assunto, né Eliane? É isso aí. Então, hoje a gente traz aqui em pauta a questão do alimento, que é descartado, muitas vezes por nós em casa, e que ele tem um benefício muito grande na questão nutricional. Então, ali vamos trazer algumas dicas de como fazer esse alimento e vamos trabalhar essa parte nutricional, onde muitas vezes essas folhas, esses talos são ricos em fibras, em magnésio, potássio, e que isso traz muitos benefícios, então, para o nosso organismo, né? E muitas vezes dão para o lixo, né? Exatamente. São descartados, né? E gerando para a nossa economia um custo maior. E se isso está realmente dentro da nossa condição de estar reaproveitando, com certeza o bolso do consumidor também vai favorecer, né? Gente, lembrando que mais de 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por dia no Brasil. E agora, dia 3 de novembro, nós vamos estar celebrando o dia nacional para a conscientização de não desperdício. Isso é muito importante e nós vamos mostrar para vocês uma receita bem legal, bem saborosa, que você vai poder aproveitar com o que você joga fora. E já estamos na nossa cozinha com a personal gourmet André Aitem, que vai nos mostrar uma receita exatamente como nós tínhamos conversado antes, com o aproveitamento de alimentos que você vai poder aproveitar em casa. Então é assim, ó. Tem muitas pessoas que não sabem aproveitar os talos, né? E as folhas da couve ou então do brócolis, né? Então a gente deve cortá-los, higienizar primeiro, né? E cortar bem pequenininho, os talos, né? Ó, pode ver, ó. Devagarzinho, para poder aproveitar esses talinhos para a nossa receita de hoje. A gente começa com o azeite de oliva, começa pela cebola para dar uma refogadinha, e a gente coloca o tomate, e a gente começa a jogar os talos, né? Os talos da couve-flor. Você deixa dar uma refogadinha só para dar uma quebradinha, porque como tem bastante fibra para não ficar tão mole, mas tem que ficar al dente, né? Que na verdade uma receita dessa, versátil aqui, se for fazer a torta, é mais ou menos em torno de 9 a 10 reais o custo, né? Então... Muito barato, né? A todo mundo, né? É. Que possa... E aí a gente vai agora na massa da torta, tá? E o leite... O azeite... Os ovos... Duas colheres de sopa de queijo, parmesão, tá? De preferência. Pode ser o comprado, né? De pacotinho, ou então ralado fresco. Ótimo. E vamos levar um pouquinho de sal, né? E aí um pouco de trigo, umas 4 ou 5 colheres de trigo, e vai vendo se dá o ponto daí na massa. E para você que quer essa receita e mais outras, é só entrar na rede social da Andréia, que está aqui embaixo, e você vai ter muito mais opções. Batido a massa, a gente espalha um pouquinho no fundinho do refratário. Aí a gente tem que pegar o restante do requeijão e colocar na... No refogado. Refogado. Hum, delícia. Já tem que estar mais friozinho, né? E a ricota. Só dar uma misturadinha, que ele já vai ficar incorporado, né? Aí teríamos o terceiro passo, que seria fazer uma farofinha, bem simples. Umas 4 colheres de farinha de rosca. Aqui a manteiga. Vou colocar uma e meia. A receita está mais, mas só para demonstrar. Um pouquinho também de queijo ralado, para ficar mais crocante, dá o temperinho, né? E o cheiro verde. Está pronto. Daí a gente leva ao forno, né? Por uns 35 a 40 minutos, no forno 200 graus. E está pronta a receita, velho. É isso aí, gente. Uma receita sensacional. Uma alimentação sustentável. Espero que vocês tenham gostado. Reaproveitem. Não desperdicem. Obrigado, Andréia. Obrigado, Eliane. E para vocês que estão em casa, acessem nossas redes sociais. Vocês podem sugerir pautas. Estamos aqui esperando vocês. Um abraço bem grande e até a próxima. É isso aí, meu amigo Mendes. Nosso jornalista, cabeleireiro e jornalista. Sucesso em Blumenau e toda essa região. Obrigada pelas dicas. Olha só. Agora nós vamos direto ao intervalo, mas é assim. A gente vai e volta rapidinho. Vamos ter música com qualidade aqui no programa da Vera. Fica aí, firme e forte, viu? Ah, e outra questão. Você sabe que hoje nós podemos destacar algo muito especial que é a leitura? Como está a sua leitura? Me diga. Tem conseguido ler, ter informações? Hoje é um dia especial que se destaca a valorização, a importância de ler. Vamos embora, hein? Vamos todo mundo aí ter um momento de leitura. Isso é muito especial. Aliás, para a O, conversar. Quanto maior teu vocabulário, melhor você conversa. Então, quanto mais você lê, mais você tem palavras diferenciadas e mais você arrasa na hora de uma apresentação. Até mesmo para um amigo, para conhecer alguém diferente. Tempo do break. A gente vai e volta rapidinho. E aí E aí